Música Oi meus amores, tudo bem? Eu espero que o dia tudo bem com vocês E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Um vídeo que tá sendo bem pedido lá no Instagram Se você não me segue no Instagram ainda e quer ir lá, dar suas diquinhas Me marcar na foto de vocês porque eu quero conhecer todas essas 100 mil meninas Essas 100 mil, 101 mil que estão aqui, né? Eu quero conhecer todas vocês, então me marca na fotinha de vocês, gente Pra mim lá poder curtir, compartilhar, conhecer vocês na foto, comentar na fotinha de vocês Então me marca lá no Instagram, tá bom? Meu Instagram é esse aqui, ó Arroba EstefanitaMires, tá bom? Então me segue lá porque eu quero conhecer vocês, tá bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, com certeza, né? Eu tô aqui pra fazer um vídeo, é óbvio Eu quero fazer um vídeo de favoritos, assim, de coisas que eu tô amando E contar pra vocês algumas coisas que mudou a minha vida em relação ao meu cabelo, assim Sabe? Que é super, fez essa diferença no meu cabelo Então eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que eu tô amando Que são coisas, assim, que eu tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão amar E não vão falar assim Caramba, aquela menina é uma vaca, ela mentiu pra mim Tenho certeza Então, gente, pode confiar na minha palavra, são produtos maravilhosos Não tô ganhando nada pra falar disso, mas se alguém quiser me pagar, eu tô aceitando Gente, é produtos, assim, que eu realmente tô apaixonada, tá? E que, assim, fazem uma diferença incrível no meu cabelo Que eu vejo de verdade, porque eu só venho aqui indicar coisas pra vocês que eu realmente gosto Vou começar pela lavagem, né, gente? O que que eu tô usando pra lavar o meu cabelo? Ó, gente, o meu queridinho, assim, que eu amo, que eu não deixo mais O Light Pool da L'Oreal Ele é um produto que ele é 3 em 1 Que ele lava, condiciona e modela, tá bom? E ele é o pra cabelos cacheados, crespos e ressecados, tá bom? É o verdinho É o... Só que ele é um shampoo sem espuma, tá, gente? Ele não faz espuma, ele é tipo um creme mesmo A texturinha dele, tá, ó É um cremezinho Ó, tá? Então ele não faz espuma, gente Ele é, assim, um cremezinho Que faz aquela... uma espuma, assim, bem cremosinha Mas bem pouca, sabe? Eu passo bastante, ele não couro cabeludo Massageio bastante Eu amo Então é um produto, assim, que eu tô completamente apaixonada Que se você usar, vai mudar a sua vida Pode ter certeza No que eu tô te falando O que eu uso com sulfato é esse aqui que eu tô usando no momento Que é o shampoo bomba detox da Salon Line Ele é o SOS bomba de vitaminas da Salon Line, tá? E ele é o detox Ele promete crescimento comprovado em 15 dias 85% da diminuição da oleosidade Ou seja, eu vou ser um consultado Ele é sem parabéns, tá? Mas ele contém sulfato, sim É... eu sinto que ele limpa extremamente o meu cabelo Deixa o meu cabelo super limpinho É aquele shampoo que deixa o seu cabelo fazendo aquela música Que é assim... Sabe? Tipo assim Ele é aquele shampoo que ele faz isso no seu cabelo Deixa o seu cabelo limpíssimo Seu couro cabeludo fica brilhando Sabe o que é brilhando? Fica brilhando com esse produto E ele tem um cheirinho muito gostoso também Tanto Light Pool quanto ele Tem um cheirinho maravilhoso Eu amo, gente Tô apaixonada também por esse aqui Que ele lava super bem o meu cabelo Mas eu uso ele só uma vez por semana, tá? O Light Pool eu uso toda vez quando eu lavo E esse aqui eu uso uma vez por semana Um shampoo bom sulfato também Que ganhou uma moral comigo Que ganhou o meu amor Pra quem não vive sem sulfato Ah, eu não vivo sem shampoo bom sulfato Mas eu quero um shampoo que seja hidratante Que não resseque tanto o meu cabelo Gente, é esse aqui que você tá procurando Tá? É... Ele é um shampoo... É esse shampoo aqui que você tava procurando Óleo extraordinário da Euseb, tá bom? Da L'Oreal também, tá? Ele é um shampoo que você sente realmente que ele contém óleo Que ele lava o seu cabelo, mas sem embaraçar Seu cabelo, ele contém sulfato Esse daqui Tá? Meu, se não cair nada, não é ele Ó, gente Esse shampoo aqui, ele contém sulfato, tá? Ele tem sim sulfato E ele é com micro óleos de flores preciosos Ele não faz aquela lavagem que deixa o seu cabelo super limpo, sabe? Ele limpa, mas sem ressecar Sabe? Ele limpa sem ressecar o seu cabelo Então, ele não tira toda a oleosidade Porque ele contém óleo de flores preciosos Lavagem, nós vamos para o quê? Para a hidratazione Hidratazione Vamos para a hidratação Gente, esse aqui tá quase acabando já Tá? Ele é o Santo Black Poderoso Que ele é o Santo Black Ele deixa aquele... Cheio mesmo Ele é o Santo Black Poderoso da Novex Da Embeleze Tá? Ele é da linha Meus Cachos Ele é o Santo Black Tá? Ele é maravilhoso Esse produto É aquele produto que tu olha É aquele produto que tu olha Mas tu não dá nada pra ele Porque tu olha assim Ele é molenguinha Ah, ele é molenga Não é aquela máscara consistente Né? Tu olha assim O cheiro dele é super gostoso Tem um cheirinho de balinha Ele é liberado Tá? Pra quem faz low pool Foi um produto que me impressionou Assim Que depois que eu usei ele Sabe quando você vê uma diferença enorme no seu cabelo? Assim, quando eu ainda tava usando shampoo com sulfato sempre É... Foi um produto assim Que me fez falar assim Oxi O que que aconteceu com o meu cabelo hoje? Sabe quando é aquele produto que tu usa e fala assim Eita! Olha só essa definição Olha só esse volume Aí eu passei e vi aquela diferença no meu cabelo No meu cabelo com aquele olho Aquele aparência super sedosa É de cacho bem hidratado Assim, sabe? Eu fiquei impressionada com esse produto Ele realmente hidrata o cabelo Eu não dava muito por ele Mas ele realmente é maravilhoso Deixou meus cachinhos super definidos Com aquele aspecto de cabelo hidratado É com brilho, sabe? Eu amei Ele é poderoso mesmo, gente Super indico pra vocês E agora vamos pro creme de pentear, né? No momento, gente Eu tô amando dois cremes de pentear, tá? Eu tô amando o Acordei Princesa Que eu já falei pra vocês Tem post lá no Insta Eu já fiz post deles dois no Insta, tá bom? Do Acordei Princesa E desse daqui É... Eu amo o Acordei Princesa Só que eu não tô achando ele Eu tenho um chininho que eu comprei Mas eu não tô achando, gente Mas eu amo aquele produto É... Ele é um creme assim Que eu queria tá com ele aqui em mãos Pra vocês verem Mas eu não sei Pra mostrar É um produto que eu super indico O Acordei Princesa Porque ele deixa o cabelo Super definido Também com essa textura De cabelo brilhoso Hidratado Macio, sabe? Eu amo O Acordei Princesa, gente Então, gente Esse daqui é o Crespo Divino, tá? Ele é da Salon Line Da Tô de Cacho Ele é um produto Que é pras curvaturas 3B e 3C Ele... Eu tô amando, assim Eu gosto muito dele Ele deixa o meu cabelo O meu cacho super definido Soltinho Olha só como que tá soltinho Eu finalizei com ele Ontem Eu lavei meu cabelo ontem E finalizei com ele Também é liberado Sem sulfato Petrolato Parafina Óleo mineral Também é totalmente liberado Então é um dos que Eu também tô apaixonada Tô usando muito E ele é 500ml Que a gente ama muito creme Né, gente? A gente ama Super indico pra vocês Compre que vocês vão gostar Agora, um olhinho, gente Que eu sou apaixonada Tem resenha dele aqui no canal Antiga, ó Desde o começo do canal Gente O óleo extraordinário Da Eusef Gente Eu ganhei uma caixa Disso E eu descobri o que, gente? Eu descobri que ele é liberado Eu não sabia Eu não sabia que ele era liberado Pra quem faz low pool, gente Ele é liberado Tá totalmente liberado Então eu uso ele Antes de finalizar o cabelo Eu uso ele depois de finalizar o cabelo Pra amassar os caixinhos Pra tirar aquele durinho Assim do cabelo, sabe? Eu uso ele pra amassar Eu uso ele antes de finalizar Eu amo, amo, amo Super indico pra vocês É salgadinho Mas é maravilhoso E eu amo Eu sou apaixonada por esse produto Assim É um dos meus favoritos da vida Tá? Produtinho também Que tá acabando Que eu comprei Acho que fez um mês Que eu comprei ele Ou menos Tem menos de um mês, eu acho É o tônico Fortalecedor de alho Da gota dourada Esse daqui Eu comprei também, tá? Ele é maravilhoso Eu quero indicar ele Como tônico pra vocês Porque ele é um tônico Que realmente Ajuda A controlar A oleosidade Do couro cabeludo Ele tem Eu gosto do cheirinho Tem gente que odeia Tem pavor desse cheiro Eu gosto, assim Você passa na hora ali Mas depois você já sai Quando o seu cabelo seca Já sai o cheiro Eu uso ele Quando eu acabo de lavar o cabelo Com shampoo Aí eu saio do banheiro Antes da finalização Eu uso ele Eu passo E fico até a outra lavagem Aqui diz que é pra lavar e retirar Depois de duas horas Mas eu fico com ele Até a próxima lavagem Eu amo É uma coisa assim Que eu indico pra vocês Pra ajudar no crescimento Pra ajudar na controlar A oleosidade do couro cabeludo Tá? É maravilhoso Gente Compre E é isso Meus amores E foi esse o vídeo Eu vim mostrar pra vocês Aqui os meus queridinhos Assim Que eu tô amando No momento Vou dar uma dica De produto pra vocês Tá bom? E eu espero que vocês Tenham gostado Se você tem alguma dúvida Deixa as dúvidas De vocês aqui nos comentários Que com certeza Eu vou responder Se algum creme desse Já deu certo pra você Tem algum que já não deu certo Que algum que já deu certo Deixa aqui nos comentários Que eu posso te ajudar A usar ele de uma maneira diferente E pode dar certo pra você Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa o like Pra me ajudar Deixa muito, muito, muito like Sem parar de clicar No não gostei Tá bom? Porque isso é feio Clica no gostei Pra me ajudar aí Porque me ajuda muito mesmo A YouTube A ajudar a compartilhar O meu vídeo Tá bom? Então deixa o seu like aí Porque é muito importante pra mim Tá? Se inscreve no canal Se você não é daqui ainda Se inscreve no canal Pra você ficar fazendo parte Das nossas 100 mil maravilhosas Que estão aí com a gente Tá bom? Então se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma dica Porque eu só faço dica boa Tá bom? É isso Um beijo meus amores E tchau